Olá pessoal, bem vindo de volta a receita de mãe e hoje eu vou ensinar uma receitinha super fácil de fazer, pão de mel mas antes eu quero mandar um beijo especial para Ingrid Rodrigues de João Pessoa, Sônia Maria e sua neta Isabelle olha, para vocês um super beijo, agora vamos começar? para a nossa receitinha do pão de mel nós vamos precisar uma xícara e meia de farinha de trigo meia xícara de chocolate em pó meia xícara de leite meia xícara de leite condensado meia xícara de mel uma colher de café de fermento em pó meia xícara de leite condensado meia colher de café de cravo em pó e meia colher de bicarbonato lembrando que a canela também é em pó agora nós vamos bater na batedeira bom, a nossa massa já está batida é só deixar bater para um minutinho e já está bom, é só misturar bem agora pessoal, nós vamos colocar nessas forminhas aqui ó, untada com manteiga e farinha, tá bom? vocês colocam a massa um pouco assim pela metade, para não ter o perigo de derramar vamos lá e aí e aí e aí e aí agora pessoal, nós vamos levar ao forno a 180 graus por 20 minutinhos, tá bom? bom pessoal, deixa esfriar um pouco, agora nós vamos retirar da folhinha e aí 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 bom, depois de cortar os bolinhos, né? Os pão de mel a gente vai fazer o recheio então eu vou utilizar esse recheio de beijinho que eu já comprei pronto e aí e aí Agora eu vou fazer o restante com outro recheio Que é o brigadeiro também de pote que eu já comprei pronto Bom, eu deixei no micro-ondas um minuto O nosso chocolate já está derritido Agora a gente vai pegar o pão de mel e molhar ele Já passamos o nosso pão de mel no chocolate Agora nós vamos decorar E para isso eu usei meia xícara de chocolate branco E derreti no micro-ondas também Bom, o restante da massa eu coloquei em uma forma retonda pequena E vamos fazer um bolo pão de mel E eu vou usar o recheio de beijinho Vamos começar? Vamos cortar o nosso bolo pão de mel no meio E aí Tchau, tchau. Bom pessoal, aqui eu usei meia barra de chocolate branco. Agora nós vamos cobrir o nosso bolo. Vamos cobrir o bolo com chocolate branco e nós vamos jogar esse chocolate para decorar. Agora nós vamos jogar umas raspas de chocolate, tá bom? Para dar uma decoradinha, para ficar mais bonitinho. Aqui está pessoal, o nosso pão de mel. Bom, agora nós vamos levar na geladeira para adorescer um pouco. Bom, o nosso pão de mel já está pronto. Olha só como ficou. Eu vou dar uma dica para quem quer fazer para festa ou vender, né pessoal? Compre um saquinho assim, ó, de pão de mel. Ó, aí pega um. Bom pessoal, esse é o nosso resultado final. Agora vamos experimentar? Bom pessoal, vamos experimentar. Pessoal, ficou uma delícia e vale super a pena fazer. Bom, esse é o nosso resultado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, dá um joinha. Fique com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!